Fala, cambada! Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Aqui quem fala é o MD. Galera, no vídeo de hoje a gente vai estar dando sequência a mais um episódio na série O Guerreiro. Galera, agora, segundo vídeo aí com o Facecam. Espero que vocês estejam curtindo. Acompanhei vocês ontem no vídeo que eu coloquei em modo estreia, né? Que ele parece uma live, só que é um vídeo gravado. E fui interagindo com vocês nos comentários. Eu vi que bastante gente curtiu. Vamos fazer mais alguns vídeos aí, enquanto eu tiver a câmera. Como eu comentei em vídeos anteriores, essa câmera é da minha irmã. Então ela está aqui temporariamente. Vamos ver se vocês curtem. Aí pode ser que eu adote isso aí para todos os vídeos, todas as séries aqui do canal, tá bom? Mas é isso aí, galera. Hoje finalmente vamos começar a colher o novo talhão. E lembra que eu falei para vocês que a plataforma é doida? Tem dia que ela quer funcionar, tem dia que ela não quer. Hoje ela quer funcionar. Hoje ela abaixa e não empina a máquina. Perfeitamente. Nem precisa baixar no manual. Qual o motivo? Não sei. Ela é do jeito que ela quer funcionar. Ela tem vida própria. Ela é emocionalmente abalada, sabe como é que é, né? Então é isso aí, galera. Hoje a gente vai começar a colher isso daqui. Essa área da frente. E deixa eu mostrar para vocês o porquê que eu falo que aqui vai ser dura na produção. Galera, olha como é que está infestado esse milho, cara. Galera, tem um pouco de milho nessa buva, velho. Olha isso, velho. Mano, o milho vai atrapalhar a colheita da buva aqui, velho. Infelizmente a gente não vai tirar uma safra boa de buva aqui porque tem uns pés de milho no meio. Você viu isso, cara? Olha o tanto, cara. Olha, eu vou mostrar pelo ESC para vocês que a gente já mata a dúvida aqui, ó. Olha, ó. Talhão inteiro está com erva daninha. E isso aqui aconteceu por quê, galera? Lembra que eu falei para vocês que eu estava usando sísimos? Quando a gente joga com sísimos, a erva daninha fica aí correta, né? Ela dá só algumas manchinhas aí em toda a área, tá? Só que como eu tirei, aí eu avancei um pouquinho o tempo aqui, um dia ou outro. Do nada, cara. Eu não tinha desativado. Acho que agora até deixei desativado. Deixa eu ver a erva daninha aqui. Erva daninha, erva daninha. Está ligado ainda. Mas agora também já taiou tudo mesmo, já lascou tudo. Mas... Por causa de eu ter deixado ligado e avançado um dia, do nada, cara, infestou o campo inteiro de erva daninha. E a produção daquele campo foi para o saco. Esse aqui, é... Não sei por que não cresceu na época de colheita. Mas aquele ali pegou em tudo. Então é isso aí. Vamos colher hoje um pouquinho de buva. Quer dizer, mais buva do que milho, né? Vamos ligar a máquina. Deixar esquentando o óleo. Vamos dar uma olhada no nosso gado. Eu estou sem os sísimos, então não tem tanta graça para cuidar do gado aqui. Porque com os sísimos fica bem melhor. Você tem a interação do gado, questão de reprodução, essas coisas. Fica bem bacana, tá? Então a gente está aqui com duas vacas pretas e oito vacas marrom. Se fosse com os sísimos, essas vacas pretas seriam boi, né? Seria macho. E a vaca ali seria a fêmea, no caso, as marrom e branca. Aí aqui no caso, é só produção de leite mesmo. Nem carne direito isso aqui não dá de diferença. Porque não tem nenhum peso do animal, né? Não. Está lascado de comida. Depois eu tenho que fazer isso aí. Então vamos fazer o seguinte. Vamos iniciar colhendo aqui. Vamos fazer uma descarga, né? Na colheitadeira... Da colheitadeira na bazuca. E aí depois a gente faz uma pauzinha para ir lá mexer com o gado. Dá uma olhadinha nele. Bora lá? Então é isso aí. Vou pegar a máquina aqui que já esquentou. Vamos ligando a trilha dela. Vamos posicionar no lugar primeiro. Eu não sei onde eu vou abrir o talhão. Mas como aqui tem espaço, ali não tem a cerca, né? E aqui já não tem. Eu vou dar uma passada aqui rente ao lago. A plataforma está com a flutuação funcionando. Olha que da hora. Maravilha isso aí. Ela acompanha o solo sozinha também. Agora vai ficar show de bola. Se ficar sempre assim, não tivesse problema dela bugar, né? De ter o humor próprio dela aí. Beleza? Ia ser bem da hora. Vamos ligar a trilha. Beleza? Liguei a trilha. Estou com aquele modzinho, né? De... O que deixa mais realista a colheita é a funcionalidade da máquina. Então ela liga a plataforma separada da trilha. Você pode ver que a trilha da máquina está ligada. O industrial. Porém, a plataforma eu vou ligar só agora. Está vendo? Show de bola isso daí. Vamos abaixar a plataforma. Agora ela regula a altura sozinha. Então não tem tanta crise. E vamos colher na câmera interna aqui. Vamos setar a velocidade em 7 km por hora. 8 km por hora. Eu acho que a produção aqui vai diminuir bastante. Olha, eu vou usar o GPS. Vou configurar ele rapidinho e já volto. Perfeito, galera. Vamos aqui. Já deixei o GPS aí setado para poder ajudar a manter ela retinha. Porque como eu jogo no teclado... Eu sei que, por exemplo, colheita não precisa de GPS, né, galera? Dá para você colher muito bem aí sem o GPS. Mas como eu jogo no teclado, aí os toquezinhos que eu dou aqui no teclado faz a máquina mudar muito de direção. E me incomoda isso, cara. Tipo, como ela muda completamente de direção e fica mantendo alinhado. Você fica sambando a máquina de um lado para o outro, apertando para aí e para cá. Aí eu deixo no GPS só para, tipo, coloquei na direção. Eu solto aqui, ó. Aí ela faz as correções bem de leve no volante, como vocês estão vendo ali, ó. Aí fica bem melhor. É, enquanto não tiver um volante, né? Eu acho mais interessante fazer isso para ficar bom de manter a máquina certinha e ficar uma gravação mais certinha, tá bom? Principalmente porque vocês veem que eu falo algumas coisas erradas quando eu estou gravando, né? Tipo, aqui é milho e eu falo que é soja, igual eu falei no vídeo passado. É porque eu ainda não sou tão acostumado. Principalmente agora que tem a câmera que eu tenho que ficar olhando vocês aí. Então, olhar vocês, falar no microfone, pensar no que eu vou falar e cuidar da máquina, enquanto eu cuido também da gravação, do tempo de gravação e tudo mais, dá uma atrapalhadinha. Aí, às vezes, saem umas gafas aí, eu falo uns trem errado. Então, assim, pelo menos conseguir manter a máquina andando reto ajuda eu a conseguir conversar com vocês e não ficar fazendo atrapalhada aqui no vídeo. No caso, acho que é aqui. Eu não sei, a câmera fica invertida. Até isso eu não percebi ainda como é que fica. Galera, outra coisa é que a nossa plataforma, obviamente, vocês perceberam aí que ela não tem o espaçamento correto, não bate com o nosso milho, né? O nosso milho ele está com um espaçamento maior. Então, vocês podem ver que fica... Pela imagem dele, vocês podem ver. Por exemplo, entre o volante ali, tem uma linha de torpedos ali que não está passando nada de milho entre eles. Isso acontece, ele praticamente pula um torpedo, o vão entre dois torpedos, né? E aí, colhe milho, pula um, colhe milho. Porque o espaçamento aí é diferente dessa plataforma. É menorzinho, né? Acho que é espaço de 45 e o nosso milho deve estar com o quê? Acho que 60... Não, não é mais, 70, por aí. Beleza? Vamos parar aqui. Aê! Vamos levantar a plataforma, porque agora eu posso. É, agora está bem mais fácil de levantar a plataforma. Vou reduzir um pouquinho a velocidade, vamos voltar aqui. Aquele esqueminha para a gente abrir, né? Não adianta você sair fazendo manobra com a coletadeira andando, porque você vai derrubar muito milho. Você vai derrubar muito pé de milho, porque o pé de milho não vai aceitar você ficar virando em cima dele. Então, a gente vai baixar a plataforma aqui. Vai entrar angulando um pouquinho a máquina e vai deixá-la aí reta até o final. Aí a gente volta, qualquer coisa faz mais uma passada. E aí sim você entra de lado, fazendo as cabeceiras, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui. Agora, ó. Eu vou colocar ela para andar para frente. Eu vou angular um pouquinho e vou deixar ela aí reta. Se eu ficar virando, galera, eu vou acabar derrubando os pé de milho, porque eles vão entrar pela lateral da plataforma e o torpedo vai derrubando ao invés de puxá-la para dentro. Ó, vai chegar na cerca. Vou voltar. Aí, eu acho que aqui... Vamos dar só uma olhada por fora. É, aqui já dá para a gente fazer uma manobra bacana. Então, eu vou levantar a plataforma. Opa. Dei uma freada brusca aqui. Vou abrir mais para cá. Como o nosso campo, ele tende abrindo, né? Ele é meio na diagonal. Ele não é tão 90 graus. A gente consegue fazer isso, ó. Por exemplo, agora, beleza. Freio aqui. Baixo a plataforma. Seto ela para andar aqui devagarzinho. E, ó. Aqui eu já consigo fazer as cabeceiras, tá? É... Se no farm, é... A plantação acompanhasse as linhas do plantio. Por exemplo, se você plantasse fazendo curva, os pés nascessem. Acompanhando, né? As linhas de plantio. Você pode, né? No caso, ir colhendo, seguindo as linhas de plantio, né? Porque aí você está seguindo conforme elas foram plantando. Então, conforme o milho, ele vai... Ele vai fazendo a curva, né? Conforme ele foi plantado. Você consegue acompanhar isso com a plataforma. Lógico, claro, que você não vai plantar dando zerinho, né? Vai fazer ângulos absurdos, curvas bem fechadas. Você vai plantar fazendo curvas bem abertas, bem longas. Então, você vai conseguir colher aí, tranquilamente, fazendo curva. Agora, como o nosso milho está plantado só numa direção, né? Ou que no farm, no caso, ele está... Você vê que ela está alinhada em várias direções. Se você tentar... Ela... O nosso milho está alinhado. Então, se você colher fazendo curva, você, no caso, estaria, na vida real, é lógico, derrubando esse milho, né? Porque ele está alinhado e você está querendo fazer curva em cima dele. Agora, se ele estivesse... Como eu vou repetindo, né? No caso, agora, se ele estivesse realmente plantado em curva, você poderia colher acompanhando a curva, que ia ser tranquilo, tá? E, assim, também, mesmo alinhado, você consegue mudar, por exemplo, de linha e colher um pouquinho mais para dentro, um pouquinho mais para fora. Mudar um pouco a linha, que não vai atrapalhar tanto, assim, porque você está fazendo uma curva suave. Agora, você vai virar muito aí, realmente, independente. Até se o milho estiver plantado em curva, você vai acabar derrubando muito o pé aí. Lembrando, é claro, isso na vida real, né? Porque no farm aqui, a gente pode dar cavalinho de pau enquanto está colhendo aqui, que está tudo tranquilo. Beleza, chegou na cerca. Bom que aqui a gente deixou plantado com bastante espaço, né? Então, ó, opa. Pegou no arame ali, hein? Ninguém viu, ninguém viu. E aqui a gente consegue fazer uma manobra bacana. Queria que o meu espelho estivesse funcionando, não dá para ver nada ali. Ó, tá, tem bastante espaço aí. Vamos voltar mais um pouco. Aí. Vamos abaixar aqui. Volta para trás um pouquinho para alinhar. Pronto, agora sim, está alinhadinho. Vamos voltar para a câmera interna. E vamos deixar a coletadeira descendo. Aqui é bacana, galera, que eu tenho umas duas curvas de nível aqui nesse campo, tá? E eu vou mostrar para vocês a plataforma acompanhando o solo conforme ela vai colhendo aqui. Está bem da hora. Acho que eu vou... Na verdade eu vou ver também pela primeira vez, né? Eu não testei ainda colher milho aqui. Mas acho que ela vai acompanhar bem bacaninha o solo. Inclusive levantar a plataforma e, né? Fazer a flutuação lateral dela também. Vamos ver isso aí? Vamos lá então. Galera, lembrando. Chega deixando seu like aí. Já estamos aí com mais de... Acho que em torno de 10 minutos de vídeo. Então deixa seu like aí. Deixa seu comentário também, que eu estou sempre acompanhando e interagindo com vocês através dos comentários. Como eu sempre digo, é muito importante esse comentário. Sempre aprendo muito com vocês no comentário e tento trazer alguns ensinamentos de vocês para dentro dos vídeos aí, tá? Para aperfeiçoar cada vez mais a simulação. A nossa meta aqui, como eu sempre digo também, é tornar esse canal aqui um canal referência em Farm Simulator, tá bom? Eu postei hoje nas nossas redes sociais. Convido vocês a seguir a gente lá no Instagram, tá? Tá aparecendo aqui na parte de baixo aqui da minha... da facecam, né? O arroba do nosso Instagram. Então segue a gente lá porque eu posto algumas novidades e interajo melhor com vocês. Porque sai alguma notícia, alguma coisa, eu já converso com vocês pelos stories, que é bem bacana. Igual hoje, por exemplo, que eu soltei lá nos stories comentando um pouquinho sobre... A novidade que vai sair amanhã é... pela parte do Farm Simulator, né? O próprio AS... a Giants, no caso, né? A SS é a Eurotrack. Olha lá, olha ele acompanhando e fazendo a curva na... em cima da curva de nível. A plataforma trabalhando. Olha que da hora, cara. É show de bola. Vocês viram a pontuação lateral? Bacana, né? Então, galera, eu compartilhei lá nos stories hoje. Falando sobre os easter eggs aí, as contagens regressivas que eles estão fazendo aí. Deixando um suspensezinho sobre o que vai sair amanhã, dia 22 de abril de 2021. Que pode ser aí um trailer de uma nova DLC pro Farm, talvez um novo jogo. Possivelmente um Farm Simulator novo aí. Ouvi alguns comentários dizendo que a própria Farm, né? O próprio Farm Simulator, a Giants, né? Confirmou que não é o Farm Simulator 21. Então, vamos ver o que pode ser. Amanhã, dia 22, vai sair. Então, é isso, galera. Segue a gente nas redes sociais aí. Que lá eu deixo vocês sempre inteirados sobre esse assunto. Comento bastante coisas com vocês aí. E trago informações diversas aí pra vocês. Além do que a gente consegue trazer dentro do próprio jogo, tá bom? Beleza. E lá você sempre fica de olho nos próximos episódios. Com alguns spoilers que eu dou. Alguma printzinha que eu solto antes. Com antecedência pra vocês. Lá no Instagram do canal. Beleza? Também tem a página do Facebook lá. Que é bacana também. Futuramente, caso a gente comece a fazer live. Eu vou começar a fazer lives pela parte do Facebook, tá? Porque eu acho que lá a gente vai ter um alcance melhor. O público do Facebook é um público que curte bastante esses simuladores, né? Eles gostam bastante de lives de Eurotruck, lives de Farm Simulator. Então, eu acho que lá é um bom começo pra gente começar a fazer live. Então, galera. Não deixem de seguir a gente também. Lá na página do Facebook do canal aí. Já agora a Gamer demorou. É isso aí. Estamos chegando aqui. Duas passadinhas no nosso milho. Ó. Eu acho que tá rendendo bem menos, tá? Ali tá dizendo que tá rendendo... Em torno de 6 toneladas por hectare. Aquela parte ali, o outro campo que a gente escolheu, tava rendendo em torno de uns 9, que eu me lembro. 9 a 10. Então, realmente, obviamente, né? A erva daninha prejudicou a nossa produção. Tomamos na jabiraca. Eu não sei se eu consigo passar com a plataforma em pé aqui. E eu tô com quase 100% da máquina. Será que eu consigo, cara? Vamos desligar a trilha, a plataforma e a trilha da máquina. Eu vou reduzir a velocidade por uns 3 por horas aqui. Vou tentar andar com a máquina. Eu odeio isso. Quando liga o giroflex sozinho, né? O giroleg. Vamos ver se a gente consegue passar aqui, se a plataforma tem espaço. Ó, já vou ter que dar uma ré aqui. Vamos lá. Eu não quero desengatar a plataforma, até porque, como eu tô com manual ataque, é um trabalho da bichinha. Olha, passa na bica, cara. Se eu tivesse uma plataforma um pouco maior, já não servia pro nosso campo. É isso aí, ó. Maquinário de acordo com o campo que você tem, com a área que você planta, viu? É isso aí que vocês têm que ter em mente. Ó, aqui, por exemplo, eu já vou ter que puxar um pouquinho mais pra cá. Passar beirando a cerca. Pra tentar escapar do poste, ó. Vai passar na bica, cara. Passou na bica. Agora tem que escapar da cerca aqui, que se a gente arranchar ali, a gente arregaça com a plataforma. É isso aí. Manter retinho aqui, tá bom. Máquina andando no meio de lado aí, ó. Pegando só o pneu de fora. Da hora. É as dificuldades do produtor rural, né? Você não tem sempre aí, é... Você consegue plantar em campos planos abertos, que você só solta a máquina aí e faz a curva no final. É, tem vários desafios aí. Dificuldades do trabalhador. Aqui, eu acho que pela cerca, eu consigo passar também ali, é... Entre o poste e a bazuca. Hum, será que eu consigo? Vamos passar... Eu acho que eu vou passar por fora, galera. Pra evitar a gente encostar, né? É... É isso aí, ó. Sítiozinho pequeno. É isso aí. Várias dificuldades que a gente tem que ter, né? Que a gente acaba tendo, na verdade. Não que a gente tem que ter, né? Mas... Que acaba sendo obstáculos aí. Porque... Não é sempre que a gente tem aí. Não é todo produtor que tem aí uma área grande aberta. Que é só plantar, colher aí. Sem dificuldade nenhuma. Só soltar a máquina. Não é, né? Beleza. Praticamente, a gente já vai encher a bazuca com o granel da colheideira aqui já. Se encher... Vamos ver se vai encher. Se encher, eu vou dar uma passada pra gente dar uma olhada lá no gado. Como é que tá? E aí, próximos vídeos, a gente faz um trabalho ali. Provavelmente, eu vou... Eu tenho muita silagem pronta, fermentada. Eu acho que eu vou carregar algumas cargas. E levar na... Não é nem cooperativa. Na associação de pequenos produtores rurais aqui da região. E vou... Lá eles tem um mixer pra preparar a ração mista total pro gado. E eu vou levar a nossa silagem lá. E a gente compra o que faltar. E monta uma ração mista e traz de volta pro sítio. Então a gente vai ter um trabalhinho que é levar a nossa silagem fermentada. Até a associação preparar a ração e trazer de volta, tá? Beleza? Já descarregou aqui. Pelo jeito, não encheu a bazuca. Mas deve faltar muito pouco. Então eu nem vou entrar colhendo. Porque se eu entrar colhendo e encher a colhedeira, eu não vou conseguir descarregar tudo nela. Então vai ficar milho guardado dentro. Então o que eu vou fazer? Eu vou levar a colhedeira aqui. Até o barracão. Vou deixar ali pro jubisclays bater um ar pra gente. Vamos aumentar a velocidade aqui. Vocês falam pra gente andar mais rápido, né? Galera, eu acho que a velocidade de transporte ali é até uns 15km, né? Não dá pra você ficar correndo também com a máquina, mesmo ela não estando em operação. Não dá pra você ficar correndo com ela, não. Que não foi feito pra isso, né? Então eu vou mandar uns 12 aqui, já que a gente tá dentro do sítio já. Olha como é que passa apertado, cara. E vou deixar aqui pro jubisclays bater um ar nela. Deixar o jubisclays bater um ar nela aqui. E aí a gente pega ela depois. Já é 2 da tarde. Vamos ver se a gente consegue colher mais um pouco hoje ainda. Vou aproveitar pra poder não perder tempo, né? Que a gente já tá enrolando essa colheita aqui, tá bom? Isso. Vou deixar aqui e abaixar. Depois o jubisclays pega o compressor ali e bate um ar nela. Pra gente não correr risco aí. De, sei lá, né? Dar o início de incêndio. Tava vendo os vídeos do Alan, do Manual do Operador, esses dias. E eu vi a máquina dele lá. Quase deu o início de incêndio, cara. Começou a pegar fogo aqui em cima do picador. Que o picador da 540, né? Ela é pra trás, assim. Começou a acumular palha em cima e começou a pegar fogo. Muito louco o vídeo dele lá. É isso aí. Galera, então tá bom. Eu vou encerrar o vídeo por aqui pra não ficar muito longo. E no próximo vídeo a gente vai dar uma pausada aqui na colheita do milho, tá? Pra gente poder mexer com o gado aí. Que tá faltando a gente mexer um pouquinho com os animais, tá bom? Então confere o próximo episódio. Que a gente vai tá mexendo com o gado aí. Fazendo a reação mista total lá na Associação de Pequenos Produtores aqui da cidade, tá? Vou mostrar pra vocês também como é que é o espaço lá. Vai ser inclusive lá que a gente vai levar a nossa batata. Pra fazer o processo de lavar a batata. E preparar a batata, né? Embegar ela não. No caso a gente vai colocar ela em palates. Pra fazer a venda da batata lavada, tá? Então fica de olho que no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês a Associação dos Pequenos Produtores aqui da região. Fechou, galera? Então é isso. Uma vez mais, muito obrigado a todos vocês que estiveram e apareceram nesse vídeo aqui. Não esqueça de compartilhar esses vídeos no grupo de farm do Facebook com o WhatsApp. E... Falou! Falou! Falou!